E esse método vai ser invocado lá na ClockActivity, no método que tem a atualização do nosso ClockImageView, que é exatamente esse método aqui, UpdateClock. Mas eu tenho que criar essa instância aqui, vou colocar aqui, LoreContainer, certo? Deixa eu escrever correto. Ainda está errado. Container, e aí colocar o tipo aqui, obviamente. Só a definição, porque vai ser um LateNit, eu vou colocar a criação aqui, a inicialização. LoreContainer, coloca aqui o nosso LoreAnimationViewSumMoon, que é exatamente o ID dele aqui. Como a gente está trabalhando com o nosso CottonDodgeExtensions, podemos referenciar o componente visual direto pelo ID. Feito isso, vamos vir aqui embaixo, e aqui ao final, vamos colocar o Clock, vamos colocar o Update, o BuyHour e a Hora. Certo? E aí podemos realizar um rápido teste para ver se está tudo ok. A princípio está. Vamos ver. Aí, fez a atualização. Vamos modificar a hora e olha só o background na nossa lista de GMTs. Vamos ter que corrigir isso. Colocar Japão, a princípio, ok, mas ainda temos pelo menos essa atualização aqui ainda para fazer. Certo? Vamos fazer outra mudança aqui, Brasil. Não foi, e está à noite. Eu vou falar sobre isso agora também, que a gente vai ter que... É um bug, que para mim é um bug que foi encontrado na API, mas é simples de corrigir. Vamos voltar aqui na nossa LoreContainer. A correção aqui da não atualização, quando a gente está mudando o GMT, depois da primeira animação, das duas primeiras animações, é a seguinte. Vamos colocar aqui, implementar uma interface... Não é assim, perdão. AnimatorListener. Vamos colocar aqui, implementeMembers. São quatro métodos. Certo? Tem dois tipos de listeners que nós podemos implementar com a LoreAnimation. É o AnimatorListener e o Animator... UpdateListener, que eu falo mais sobre ele lá no artigo. Ele tem só um método, que é um UpdateListener, que ele fica sendo invocado toda hora que a animação está rodando, né? Quando os frames vão mudando na animação. Ele não vai ser útil para a gente aqui. Vai ser esse mesmo, o AnimationListener. Vou tirar aqui, esse camarada não vai ser útil agora. Eu vou falar sobre cada método. Esse daqui vai ser útil, a gente vai utilizar só esse método. Esse daqui não. Ok? E esse daqui também não, para o nosso domínio do problema. Esse onRepeat, esse método só é invocado quando o loop está em True. Esse camarada aqui está em True. Certo? E a partir da segunda vez que a animação é executada. Ok? Na primeira ele não é invocado. Esse end só é invocado quando o loop não está ativo. Vou voltar aqui. Quando aqui está false. Ok? E quando a animação chega naturalmente até o final dela. Quando ela vai até o final. E não quando ela é cancelada por uma abertura de uma outra atividade ou porque o usuário saiu do aplicativo. Nesse caso, nesse tipo de cancelamento, é esse método que é chamado. Ele só é chamado nessa condição. Quando a animação não finalizou, ela foi finalizada de maneira compulsória. Ok? E o onStart é chamado sempre quando a animação inicia. No onRepeat não. Só uma vez que ele é chamado. Ok? Depois ele não é chamado mais. Só se a animação iniciar novamente, mas fora do onRepeat. Certo? Esse camarada, vamos utilizá-lo. Ok? Porque o que acontece que para mim é um bug no onReanimationView? Quando você atualiza a animação. A gente atualizou. Aí fomos para a lua, que é o último frame, 82. E quando a gente sai da lua, 82, e volta para o 46, o nosso visual é ainda do frame 46, que é o sol. Só que em código, ele está travado no 82. Ele não muda mais o valor desse camarada aqui. AnimationFrame. Ele continua sempre com o último frame. Então a gente vai fazer o seguinte. Quando chegar no final da animação, primeiro vamos adicionar esse listener ao nosso animation. Ok? Vou vir aqui em animation, aqui no init mesmo. AddAnimationListener. Só colocar o this, porque a gente implementou nessa classe de gerência, nessa lógica container. Certo? E aqui, quando chegar no final da animação, eu vou pegar o nosso animationFrame e vou atualizá-lo, cara. Vou perguntar aqui, vou utilizar o nosso condicional como expressão. Certo? Vou colocar if else. Ok? E já vou colocar aqui os nossos frames. Ele vai retornar aqui o frameFirst, se for de manhã, e o frameLast, se não for de manhã. E aí eu vou ter aqui, ó. e Smolin. Só que o Smolin precisa de um argumento que é ótimo.